de translação. Ele é chamado assim, pessoal, de translação, movimento da Terra ao redor do Sol, em uma volta elíptica que dura 365 dias e 6 horas. Então, passa um pouquinho dos 365 dias, não é cravado, fechado. Daí, porque de 4 em 4 anos, a gente precisa acrescentar um dia, e geralmente é o 29 de fevereiro, para equilibrar isso aí, porque a cada 4 anos, você fecha um dia. Se a cada ano você tem 6 horas a mais, então vai lá, 6 e 6, 12, com 6, 18, com 6, 24, 4 vezes 6, 24. Então, a cada 4 anos, você passou ali, chegou ali ao espaço de um dia. Então, se não houver essa correção, colocando um dia a cada 4 anos, que é chamado ano de 6, você acaba que nós vamos perdendo essa relação aí com o movimento da Terra, a gente vai desalinhando e vai desequilibrar as coisas. Então, é preciso realinhar a cada 4 anos. Por isso que, de 4 em 4 anos, temos o ano de 6, com 366 dias. Veja aí, né, essa representação, fazendo mais ou menos como é que se dá esse movimento, ok? Durante a realização do movimento de translação, a Terra movimenta-se a uma velocidade aproximadamente de 30 km por segundo. Então, as estações do ano, elas são determinadas pela maneira e pela intensidade com que os raios solares atingem a Terra em seu movimento de translação. A Terra, ela já aprendemos até aqui que ela gira em torno dela. Ela agora, nós estamos aprendendo que ela gira também em torno do Sol. E aí, pessoal, quando ela está girando em torno do Sol, ela dá umas inclinadas, pessoal. Ela não fica girando de forma, sempre recebendo iluminação na mesma área. Não, ela acaba, durante esses 365 dias, fazendo certas inclinações em relação ao Sol, tá bom? Então, como está representado aí nessa imagem, deixa eu apertar, pronto, o laserzinho aqui, né? Então, você vê aqui que nós temos 4 meses que definem a situação exata da posição que a Terra se encontra em relação ao Sol. Veja que há momentos em que o Sol está pegando mais para uma determinada área da Terra, né? Outra hora está mais para a parte mais superior, pegando com base a linha do Equador, claro. Outra hora está mais equilibrada e outra hora, outra hora não, outro período do ano. Está incendido mais insolação na parte inferior da Terra. Repito, utilizando como base a linha do Equador. Quando eu digo embaixo e em cima, é utilizando como base a linha do Equador. É exatamente nesses meses que se dá o início das 4 estações do ano, né? Vai diferenciar entre Hemisfério Sul e Hemisfério Norte. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Então, veja aqui mais uma representação, né? De como é que se dá esse movimento, né? E como que se alterna essa iluminação. A Terra não fica recebendo durante todo o ano incidência solar no mesmo lado, né? Com a mesma inclinação. Não, ela vai alternando essas inclinações, o que determina as 4 estações do ano. Ok?